Como é que o senhor adorou essa decisão da juventude? Bom, eu acredito que foi feito o certo, o correto, aquilo que nós já tínhamos apontado em todo durante o processo, aquilo que o parecer da CCJ, do Lilo e do Quero Quero já tinha apontado, que havia vícios insanáveis, que havia ilegalidade processual. E essa ilegalidade foi apontada no processo. O juiz fala também que apesar do plenário ser soberano, ele não pode ser soberano para respaldar o ato ilegal. A soberania do plenário é dentro da legalidade. E nisso eu quero agradecer os oradores que estão aqui, Felipe Láfone, Diego Maranhens, Marcelo Bucicchi, o Joelso, o Nilo, o Quero Quero, o Clebinho, Vinícius Ugneide, o Lemário, em especial o Gilberto Figueiredo, que é secretário de saúde, e se deslocou para vir aqui nesse período tão conturbado que está passando. porque essas pessoas que estão aqui foram as pessoas que defenderam a legalidade do processo e defenderam o que era certo. Infelizmente, num equívoco da Câmara Municipal de achar que ela é soberana acima da lei, ela cometeu atos ilegais e atos que não deveriam ser cometidos, que ocasionaram a cessação do nosso mandato. Abel, o que acontece agora, dizendo assim, burocraticamente? Quando que acontece esse metodo? Como é que vai ser feito? Qual é o caminho? Eu posso passar por um lugar para o juiz e o que pode responder para vocês sobre essa questão jurídica. Qual é o procedimento? Direito político também retorna a normalidade? Então, pela decisão do juiz, volta os direitos políticos e volta o mandato. Essa é a decisão do juiz. Mas recompõe a luta aqui na Câmara Municipal ou verdade? Eu acredito que a gente tem um exemplo claro disso. Nós estamos todos unidos, todos aqui esperando o retorno para a gente poder estar trabalhando junto novamente. Eu entendo que durante esses períodos o prazo só foi atravado por questão do coronavírus, suspendeu os prazos judiciais, mas eu acredito que a gente demonstra uma força de 10 pessoas na luta por uma Cuiabá melhor. Durante esse período que o senhor ficou afastado, o senhor parou de fiscalizar, parou de atuar como vereador? Eu parei por não poder fazer. Mas eu vi, a função de cada um desses parlamentares que estão aqui na minha retaguarda, que cada um deles continua esse trabalho. Inclusive tem a CPI da CEMOB, que foi abriu até no dia da minha concessão. O Diego Maranhão é o presidente da CPI da CEMOB. Tem o trabalho do vereador de Lemar, tem a fiscalização de todos eles em relação das obras paradas nas áreas de saúde. Eu vi o quero-quero ter ido lá na questão da UPA do Verdão pedindo a reabertura para tratar do estágio do coronavírus. Eu vi o sargento Joelson hoje, junto com o Marcelo Bicic, sobre a questão da CPI do Palitó, que vai trazer o Riva, que vai trazer outras pessoas que foram aprovadas. O Abílio parou de ter a sua atuação parlamentar, pois eu já não era mais parlamentar para exercer. Mas cada um desses vereadores continuou representando esse trabalho aqui na Câmara Municipal. Abílio, como é que você acha que vai ser, então, o relacionamento com os demais vereadores que optaram também pela sua apostação nesse momento? Eu espero que, mesmo que eles tenham comemorado por um curto tempo, eles entendam que o Poder Judiciário tomou uma decisão sobre a legalidade. E que, se eles respeitam a legalidade, eles respeitarão o nosso exercício parlamentar. Abílio, ainda com relação agora, Cuiabá vai receber 200 milhões de reais. Como é que vai ser a fiscalização nesse sentido? Inclusive, é uma questão que nós vamos discutir, uma possível criação da CPI do Covid-19, da CPI do coronavírus, para que esses vereadores que estão aqui na Câmara possam fiscalizar os recursos repassados. Se não houver nenhuma ilegalidade, não terá problema. Mas, pelo que a gente viu no desperdício do dinheiro público, na questão dos drones, como já foi apresentado nessa semana, a gente percebe que há, sim, a necessidade de fiscalizar. E como a Prefeitura de Cuiabá tem feito contratos sem licitações, e esses contratos não estão no portal da transparência, não há como fiscalizar através da plataforma padrão. A gente terá de fiscalizar de uma forma mais efetiva. E eu tenho certeza que nenhum desses daqui vão deixar isso aqui passar. O time está recomposto, então, na fiscalização. Olha, eu fico feliz de voltar a fazer parte desse time. Mas o time não desarmou. O time está aqui trabalhando para o mundo novo.